Pessoal, então a gente está aqui para mais um unboxing, o primeiro unboxing do ano de 2015. E é o primeiro livro que eu estou recebendo então da Objetiva Sumo de Letras nesse ano de 2015. E como vocês estão vendo aqui, minha filha já está toda interessada, querendo abrir ele já. Quando eu fui atender a porta para receber, ela quase pulou em cima do carteiro quando viu ele me entregar nessa caixa, gente. Ela fica toda empolgada com o livro que a gente recebe. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo que ela já está toda empolgada, querendo abrir. Então, vamos lá. Puxa aqui, filho. Puxa. Puxa aqui, filho. Puxa, papai. Puxa isso aqui. Não, puxa com a mãozinha. Aí, agora dá, papai. Arca mais. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Olha, pessoal. Então, é, filho. Olha. Eu recebi... Eu recebi, olha, ela não quer deixar nem mostrar para vocês, mas eu recebi a Rainha Exilada, que é o segundo volume da série Os Sete Reinos, da Simba William Shima. Eu já fiz a resenha do primeiro volume aqui no canal, já. O primeiro volume se chama O Rei Demônio. Esse aqui, no caso, é o segundo volume. Então, eu já vou iniciar a leitura dele para poder fazer a resenha para vocês. E eu já indico de cara essa série, porque o primeiro volume é excelente, eu gosto demais. Vamos ver se o segundo é tão bom quanto o primeiro. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Manda beijo. Manda beijo. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Da minha mão. Tchau, filho. Tchau.